Separei pra vocês os livros que li em 2022 e fiz uma lista de livros que quero ler em 2023. Além disso, vou falar um pouquinho sobre o que cada livro fala, o que eu achei das minhas leituras e como eu planejo as minhas leituras durante o ano. Oi, gente! Eu sou a Gabi Saltieri, sejam bem-vindos ao canal do Falei Com Amor. Hoje é 1º de janeiro e eu estou aqui gravando esse vídeo que vocês me pediram lá no Instagram. Esse dia eu compartilhei a lista de livros de 2022, finalizando o ano. Vocês pediram que eu trouxesse um pouquinho sobre o que fala cada livro e como eu organizo minhas leituras. E é por isso que estou aqui hoje. E já que estou aqui começando o ano, produzindo conteúdo pra vocês, eu mereço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder as notificações. E além disso, depois me conta aqui nos comentários como que você separa suas leituras e quais os livros principais que você quer ler em 2023. Eu li mais ou menos 15 livros durante esse ano, contando com releituras. Fiquei bem satisfeita, assim, com o número de livros que eu li esse ano, visto que foi um ano super corrido profissionalmente, aqui nas mídias sociais também. E eu sempre leio como uma forma de descansar, apesar de ser uma forma de estudar também. Então, começa o ano, eu não coloco uma meta absurda de livros pra ler, porque eu prefiro ir devagar e organizando com o tempo, mas isso eu já falo pra vocês em como eu organizo minhas leituras. Então, vamos começar com o meu primeiro livro do ano, que, na verdade, eu li em formato digital o e-book de Sou Nós. Eu li esse livro aqui no Kindle, porque eu não tenho a versão física dele, e é um livro que eu sempre tive muito interesse. Sou Nós é do Douglas Gonçalves, da editora Thomas Nelson Brasil, e foi o primeiro livro do ano, e eu li aqui pelo Kindle mesmo, tá? O que eu acho sobre esse livro? O livro vai falar sobre a imagem de Deus em nós, e ele comenta sobre a unidade que nós temos que ter entre nossos irmãos. Então, ele fala bastante sobre o papel da igreja, o seu papel como cristão, e por que que nós somos imagem e semelhança de Deus nesse aspecto. Então, ele fala abordagens como como que funcionou no momento da crucificação, em que Jesus se separa de Deus, porque o pecado era muito grande, e como isso fere também a trindade. Então, ele fala muito de união, e eu acredito que esse livro é um livro necessário mesmo pra vida cristã, porque nós entendemos que nossa caminhada espiritual, apesar de ser individual, ela é em companhia também, e deve ser em companhia. Classifico o livro de cinco estrelas, cinco de cinco mesmo, é um livro bem gostoso de ser lido, um livro pequeno, e eu indico com certeza. O segundo livro que eu li foi Amor de Redenção, ainda em janeiro, e eu li também em forma de e-book, porque eu baixei ele gratuitamente no Kindle Unlimited, e se eu não me engano, até hoje ele está como gratuito por lá, ele tem lá no Kindle, né? E o Amor de Redenção é um romance cristão, que eu me apaixonei. Eu lembro de ler na praia, eu li ele em uns quatro dias, e não é um livro tão pequeno assim. Ele é da Francine Rivers, e gente, é apaixonante. Eu lembro que eu estava na areia, assim, chorando horrores, e as pessoas que estavam comigo, o que está acontecendo, e eu chorando, porque assim, da metade do livro para o final, é extremamente emocionante. Eu achei ele, assim, todos os aspectos muito legal, porque é um romance inspirado na história de Oséias e Gomer. Então, a forma com que a Francine escreveu esse livro aqui, é muito tocante, e nós vemos, assim, Deus agindo na vida deles dois, diretamente. Então, eu recomendo, se você gosta de romance, e se você não se aventurou ainda em romance cristão, certamente eu indico, porque entrou numa lista de favoritos, assim, eu gostei demais do livro, e eu quero ler mais romances da Francine também. Então, eu comecei meu ano ali com Sou Nós, com Francine Rivers, e, sério, foi demais, indico bastante. Terceiro livro do ano, ainda em janeiro, gente, férias eu leio bastante, nos outros meses eu não consigo tanto assim, mas foi Oração da Noite, da Tish Warren, é um livro pela editora Thomas Elson Brasil, junto com a Pilgrim, e esse livro aqui me surpreendeu bastante, porque ele não era o que eu esperava, mas surpreendeu positivamente. E aqui, a Tish Warren conta a história dela, que em uma dificuldade pontual que ela passou, ela não conseguia orar, e ela encontrou em orações prontas, chamadas de completas, que é um livro de orações, encontrou nessas orações uma forma de se aproximar de Deus. Inclusive, aqui no final do livro, nós temos as completas, todas elas, orações prontas, e é um livro assim, é um testemunho da vida dela, mas é extremamente leve, vocês conseguem ver aqui que eu marquei várias partes, como partes bem emocionantes, com pensamentos muito legais. A Tish Warren é bem conhecida pelo livro Liturgia do Ordinário, que é um livro que eu quero ler também, inclusive lembrei agora, vou colocar ele na lista de 2023, porque é um livro que fez muito sucesso, o audiolivro dele também. Então, Oração da Noite, eu indico sim. Eu digo que o livro foi surpreendente para mim, porque essas orações prontas eu não conhecia, eu também não sabia o que encontrar aqui na leitura, mas esse livro aqui eu classifico como aquelas leituras que você consegue presentear alguém, com a certeza de que aquela pessoa vai gostar. Mas eu acredito que ele seja mais para o público feminino, do que masculino, mas certamente é um livro muito gostoso de ser lido, muito bonito, com vários ensinamentos também. Quarto livro do ano, Um Experimento em Crítica Literária, de César Lewis. É uma crítica literária, foi o primeiro livro desse teor que eu li na minha vida, e tive surpresas legais assim com ele, apesar de não ser o estilo de livro que eu gosto mais. E agora vocês vão perceber que entrou uma leva de livros de César Lewis, e foi o autor mais lido, mas isso porque eu leio todos os meses pelo menos uma obra de César Lewis, porque eu faço parte de Tolkien Talk. Tolkien Talk é o canal que está aqui na descrição, que fala tudo sobre o universo de Tolkien, e Tolkien era o melhor amigo de César Lewis. E eu faço resenhas das obras de César Lewis mensalmente lá no nosso TT Lewis. Eu te convido a conhecer o canal, está aqui na descrição, e então vocês vão perceber que o ano todo, pelo menos um livro por mês, eu leio de César Lewis. Um Experimento em Crítica Literária, ele faz uma crítica literária, mas não criticando o tipo de livro, mas sim o tipo de leitor. Ele fala sobre pessoas que realmente não leem por prazer, que não fazem releituras, porque acham que na primeira leitura já retiram tudo do que elas conseguem aprender do livro. Então eu achei bem legal esse aspecto do jeito que ele faz essa crítica literária. É um livro bem curtinho, eu considerei bem fácil de ler também. Não é aquela dificuldade que nós encontramos em ler César Lewis, porque tem um palavreado muito denso, né? Então foi um livro assim, levinho, eu gostei dele, mas assim, eu gostei porque eu aprendi muito. mas não é um livro que eu, assim, descansei lendo, mas realmente porque não é o tipo de livro que eu gosto. Vocês vão perceber isso daqui a pouquinho. Quinto livro, ai gente, A Última Noite do Mundo. Vocês perceberam esse, ai gente, um monte de papel aqui, porque é um dos meus livros favoritos de César Lewis. Ele é um livro que reúne sete ensaios do autor, falando sobre temas diferentes. E este livro aqui foi o meu quinto livro, e eu li também no final do ano no clube de leitura do Falei Com Amor, que tinha, que é trimestral. E o primeiro tema era como começar a ler César Lewis. Então tinham três livros, eu já vou mostrar os outros pra vocês. Então eu li duas vezes esse livro aqui no ano passado. Na primeira vez eu já tive, assim, uma impressão extremamente positiva, eu aprendi demais. E na segunda vez eu percebi aspectos que eu não tinha reparado. E ele está cheio de papel aqui dentro porque são as aulas de apoio, material de apoio que nós temos no clube de leitura. É um clube de leitura que vale a pena você participar e vai voltar em fevereiro, eu de você não ficava fora. É porque a minha ideia de fazer um clube trimestral é pra que você tenha ali um trimestre temático. Então o primeiro tema era César Lewis. O segundo, quem sabe, surpresas virão, né? Certamente é um livro que eu classifico, assim, dez de cinco. Eu amo esse livro aqui. E vamos para o próximo. Próxima leitura, Cristianismo Puro e Simples, um clássico que quando eu falo que gosto de César Lewis todo mundo perguntava ah, é Cristianismo Puro e Simples. Eu falava então. Ainda não li. E normalmente as pessoas começam por ele, o que eu não considero uma boa porque tem uma linguagem super densa, é um livro cumprido, mas assim, dez de dez também, cinco de cinco, né, no caso, se tornou um dos meus livros favoritos do autor também. E hoje eu compreendo por que é um livro tão aclamado, por que é um clássico que todo mundo gosta. Mas aqui César Lewis, ele trata o cristianismo como um saguão de entrada para as demais vertentes, né, demais religiões. Mas para você entrar em determinada religião, você precisa passar por esse espaço principal, por esse hall de entrada, que seria um cristianismo que é puro e simples. Gente, fenomenal. Sétimo livro do ano, outra crítica literária sobre histórias. Gostei. Gostei porque eu aprendi. Mas a mesma coisa de um experimento em crítica literária. Sobre histórias, César Lewis vai comentar sobre diversas histórias, inclusive ele faz resenhas de algumas obras, como o próprio Senhor dos Anéis e o Hobbit também. Eu gosto muito da parte que ele fala que certamente Senhor dos Anéis seria um livro que ia mudar o mundo e de fato mudou. Então, sobre histórias, tem um capítulo também de fantasia que eu gostei bastante, que ele fala sobre a leitura de fantasia, sobre ler fantasia para crianças. É um livro bom, mas que não é o meu estilo, novamente, mas gostei de ter lido também e todos os César Lewis que estão aqui têm resenha lá no Tolkien Talk. Próximo livro do ano, O Deus que Destrói Sonhos da editora Thomas Nelson Brasil por Rodrigo Bibo. Esse livro aqui entrou no best-seller e até hoje é um dos mais vendidos da editora e eu entendo o porquê. Primeiro que ele é super divertido, a capa dele, ele é nesse formato meio pocket, um pouquinho maior, né? Todo colorido, divertido, mas Rodrigo Bibo conseguiu fazer um livro pequeno, fácil de ser lido, objetivo, vai direto ao ponto e confrontador. Visto tudo isso, ele vai abordar como nós podemos confiar em um Deus que muitas vezes vai destruir os seus sonhos para realmente te levar aonde você deve chegar. Eu acho demais, principalmente o comentário que ele faz aqui sobre nós ficarmos procurando sinais de Deus enquanto nós estamos deixando a leitura da Bíblia de lado. Então é um livro que eu recomendo e eu acredito que ele pode ser encaixado também para uma leitura um pouco mais juvenil. Não, ele é adulto, mas quem é jovem ali entre a adolescência consegue ler também com boa compreensão. Então quando as pessoas vêm me perguntar assim, ah, eu quero dar para o meu filho, né? Ele tem 16, 18 anos. Eu indico esse livro sim e indico para todas as idades também porque é um livro muito bom. Próxima leitura clássica de C.S. Lewis, O Peso da Glória. O Peso da Glória também é uma reunião de vários ensaios de C.S. Lewis e o nome do livro se deve ao primeiro ensaio que para mim é o favorito mesmo. Muitas pessoas gostam desse livro como favorito assim da vida e justamente porque C.S. Lewis aborda logo no primeiro ensaio que muitas pessoas deram um peso ao cristianismo, a ser cristão que na verdade não existe, né? O peso de tipo assim, ah, eu sou cristão e eu tenho que abnegar muitas coisas. mas na verdade ser cristão a gente se esquece de todo o presente que é e foca em umas partes consideradas ruins que na verdade também não são. É um livro muito bom, tem resenha no Tolkien Talk. Próximo livro, Releitura, Cartas a Malcom, o meu queridinho top 1 favorito da vida porque aqui C.S. Lewis de novo, escreve cartas fictícias a seu amigo fictício Malcom falando sobre o tema principal oração. Esse livro aqui também foi o último livro, o livro de dezembro, do Clube de Leitura do Falei Com Amor e é um livro assim, gente, ele fala de tantos aspectos da oração, é um livro tão bom e ele é divertido porque tem esse formato de cartas, né? Nós temos acesso às cartas que C.S. Lewis está mandando para Malcom e não o contrário. Indico, assim, top 1. E deixa eu falar uma coisa, os livros, as aulas do Clube de Leitura do Falei Com Amor são todas gravadas, você consegue adquirir o pacote que vou deixar aqui na descrição e hoje você não perderia se você quer começar a ler C.S. Lewis de qualquer forma, tem resenha no TT também. Próximo livro, li duas vezes em 2022 porque foi nosso segundo livro do Clube de Leitura do Falei Com Amor, O Problema da Dor. C.S. Lewis faz uma obra linda escrevendo sobre se nós somos cristãos... Meus livros caíram. Tá todo mundo bem? Ninguém tá amassado? Tudo sob controle. Aqui, então, o C.S. Lewis vai responder por que nós cristãos sofremos? Qual é esse problema da dor, né? Então, assim, é um livro que eu realmente indico, ele monta uma linha de raciocínio extremamente boa aqui, excelente, de conteúdo mesmo, só que é um livro mais denso, assim, né? Você vai demorar um pouquinho mais de tempo pra ler. E os últimos livros do ano, a trilogia cósmica, Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Fortaleza Medonha. Eu li a trilogia nos últimos três meses do ano, né? Tem a resenha de todos eles no Tolkien Talk, mas o que eu posso dizer é o seguinte. É uma trilogia, uma ficção científica, uma ficção cristã, contando a história de Owen Ransom. Que é o personagem principal inspirado em Tolkien. E nessa viagem por Marte, depois Vênus e depois aqui no Planeta Terra, ele confronta o mal. No primeiro livro, ele consegue contornar, no segundo também, só que no final, esse mal assume uma natureza mais concreta, uma fortaleza medonha. É um livro, gente, é... Tô procurando uma palavra certa. É um livro denso, é pesado, é confrontador, e o que Céssia Lewis escreve aqui é sensacional. Só que, novamente, é uma ficção adulta. Eu não indico pro público juvenil, pro público jovem. Eu acho que pra você ler essa trilogia, você tem que ter mais maturidade espiritual. Visto tudo isso, livros que eu quero ler em 2023. Talvez você se sinta um pouco assim, ah, eu achei que ela ia passar uma grande lista, mas na verdade, eu não faço listas anuais de todos os livros que eu quero ler, qual livro eu vou ler em cada mês. Isso porque eu gosto de fazer leituras que fazem sentido pro momento que eu estou vivendo. Então, vamos supor que eu fizesse uma grande lista agora. Às vezes eu coloquei, ah, vou ler tal livro em novembro. Eu nem sei como que eu vou estar em novembro, se esse livro vai fazer sentido em novembro pra mim. Mas existem algumas leituras que estão ali na minha estante, sempre me olhando, e eu sempre falo, eu quero muito ler você. Então, eu separei aqui, não por mês, mas obras que eu quero ler esse ano. Lembrando que, mensalmente, eu já leio um livro de César de Deus. Que, inclusive, a lista já está quase pronta do ano todo, mas isso vai ser uma surpresa lá no Toa Quintal, que eu só vou falar o livro de janeiro, que já é a resenha que vai ao ar em janeiro, lá no TT. E vou mostrar aqui as leituras que eu separei e por quê. Eu quero ler muito Hamlet, porque eu quero entrar no universo de Shakespeare. Eu tenho muita curiosidade, porque é cultural, é diferente, então eu quero ler, na verdade, eu queria ler o Ray Lear. Só que o Renato, meu esposo, falou, por que você não começa por o livro que já tem aqui em casa? Vê se você gosta e depois você entra nas outras obras. Então, eu falei isso, vou ler Hamlet, que também é um clássico, né? Vou começar por esse daqui, não sei a ordem que eu vou ler, não sei que momento eu vou ler do ano também, mas quero ler em 2023. Outro livro que está na minha lista é Enquanto Isso, da Fernanda Wittwitzki. Acho que é assim. E por quê? A Fernanda, ela escreveu esses livros aqui, o Enquanto Isso e as primeiras quatro licitações, falando sobre o momento de espera e o momento de gestação também com os bebês dela. Hoje ela tem três bebês e eu comecei a acompanhar a Fernanda no Instagram há pouco tempo e eu gosto muito do conteúdo dela, acho que é bem edificante o estilo de vida dela também. E apesar de não estar vivendo o momento de espera por uma gestação, não ser muito o meu núcleo, né? Porque nós ainda não temos filhos, não estamos planejando por enquanto. Mas mesmo assim, eu quero conhecer o que ela escreveu por admirar o trabalho dela. e enquanto isso foi um best-seller, então eu tenho ele aqui certamente lerei esse ano. Próximo livro que eu quero muito ler esse ano é o livro de ouro da mitologia. Esse livro aqui eu achei num sebo e na verdade já estava na minha lista de leitura há muito tempo porque ele fala sobre as histórias mitológicas, sobre cada mito, a história toda completinha e eu quero ler como uma forma de conhecer mais, até porque a nossa cultura ocidental tem muito da mitologia grega, né? E aqui conta várias histórias e eu gostei, gosto bastante da ideia desse livro aqui. Inclusive, eu já li o capítulo de Cupido e Psyche. Ó, tá até marcadinho aqui, mas tem um motivo do porquê que eu já li. Porque o próximo livro no nosso Teteleus é até que tenhamos rostos, que é uma releitura da história do Cupido e da Psyche, né? Teteleus, ele faz essa releitura, só que pelo lado da irmã da Psyche e não da Psyche e do Cupido em si. Então, eu quero muito ler esse daqui, mas vou ler com calma, quem sabe um capítulo por vez, né? Mas até que tenhamos rostos será um livro de ficção que eu quero ler de Cesseleus, que na verdade eu vou ler já em janeiro. Outro livro que eu vou ler em 2023 sem falta é o Peregrino. É um clássico cristão de John Bunyan e eu prometi que ia ler ele, inclusive. Então, eu vou ler até porque Cesseleus tem o Regresso do Peregrino, que eu quero ler também durante esse ano pra levar no TT pra vocês. Só que pra isso eu preciso entender essa história aqui. Esse livro já tá ali no meio de estante tem muito tempo, chegou o momento dele. E outro livro que certamente vou ler deste ano é Salmos, do Enterite. É que ele não faz um comentário profundo de cada capítulo. Na verdade, ele fala dos Salmos como um todo. Mas isso porque estou realizando o estudo de Salmos, inclusive do podcast do Falei com Amor, do dia 1 de janeiro até o dia 30 de maio tem episódio novo todos os dias. 150 episódios, cada episódio tratando sobre um Salmo. Então, eu já te convido a conhecer o podcast do Falei com Amor porque tem muita novidade por lá durante esse ano falando sobre Salmos e eu quero ler esse livro aqui em algum momento desse ano também, mesmo que seja depois dos 150 dias de Salmos que eu estou realizando. Então, eu separei esses aqui que eu quero ler esse ano. Talvez alguma coisa mude, né, ao longo da minha necessidade, da minha vontade também, mas por enquanto são esses que eu quero ler e eu mostrei para vocês todos que eu li no ano passado. Todos os links estão aqui na descrição, 2022, 2023, coloquei os links de cada livro, a listinha para vocês e provavelmente esse ano eu recebo muito livro bom, muitos livros bons sendo lançados e eu vou sempre atualizando vocês lá pelo Instagram. Então, não se esqueça de seguir o Falei com Amor nas outras redes e todas as informações assim de todo o meu trabalho também tem no site faleicomor.com.br Se você ainda não se inscreveu no canal da Falei com Amor, já se inscreva agora, ative o sininho para não perder as notificações e me conta aqui de todos esses livros que eu falei. Qual você quer ler primeiro? Qual te deu mais vontade? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Tenha um ótimo 2023 e um beijo da Gabi. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.